E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo certo? Eu sou o Lui, desenhista, ilustrador, pintor, edito-artista, né? Lembra de mim? Não, você não me conhece, né? Nunca tinha me visto. Mas agora a gente vai se conhecer. Nós vamos ter uma oficina de tirinhas. Esse aqui é o local onde eu trabalho, onde tem meus materiais, minhas pinturas, meus livros, meus desenhos. Se a pintura está parada já há um tempinho, falta alguma ideia para terminar. Depois alguém me ajuda? Aqui é onde tem minha fonte de inspiração, filmes, material para meter a mão e se divertir. E agora a gente vai sentar aqui porque esse computador pesa e fica mais fácil falar sentado. Certo? Você só me deu um tempinho para arrumar aqui o cabo da internet. Pronto. E depois agora o cabo de energia do notebook, porque senão vai cair e a gente fica sem gravação. Eu acho que agora foi. Esse barulhinho é de foi. Vamos lá? Estamos aqui. Vamos lá, gente. Vai ser bacana, rápido. Vocês podem parar em algum momento, né? Sabe como é que é? Internet, YouTube, você pode pausar. Vai fazer o que quiser. Está no conforto do seu lar, né? Espero. Estou assistindo em algum local agradável. Então é mais tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. O que é tirinha? Vamos direto ao assunto, né? Isso aqui. Isso aqui é uma tirinha. Feita normalmente desse tamanho. Mas por quê? Mas é uma tira. Por quê? Ela foi feita para caber no jornal. Sabe o que é jornal? Aquele papel. Quase hoje em dia não tem mais, né? Mas ela foi feita para caber em algo assim, ó. Olha o tamanho dela original. Olha o tamanho que ela vai ficar no jornal. Ou ficava, né? Aqui tem algumas, ó. De artistas cearenses. Então ela é feita grande e depois ela é reduzida para caber nesse espaço. Originalmente foi nos Estados Unidos que tira essa ideia de fazer essas histórias em quadrinhos curtas, pequenas para atrair novos leitores. Principalmente imigrantes. Aquelas pessoas que vinham de outros lugares, outros países para poderem aprender a língua. E sempre era um texto mais leve, mais divertido, feito mesmo para crianças. Para atrair essas crianças, essas pessoas que vinham de fora. E funcionou muito bem. Bem, no começo as tirinhas eram cômicas, bem-humoradas, de humor mesmo. Depois tiveram de aventuras. Imagina o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tinha nos jornais. Sabiam? Pois é. Então, existiam tirinhas de aventuras, de ficção científica, de mistério. Mas, principalmente, elas ficaram como tirinhas de humor. Hoje em dia, nós encontramos mais tirinhas de humor. Estão em jornais, muitos agora pela internet, como você está vendo no YouTube, no Facebook, no Instagram, em vários outros locais. Na internet, se encontra tirinhas. No Brasil, a grande maioria da produção das tirinhas é feita, botada para o humor. Mas não só o humor. Tem outros tipos. Tem algumas mais fantasiosas, mais dramáticas, etc, etc. Mas eu vou focar, eu vou falar, principalmente, de tirinhas de humor. Como é que funciona isso? Eu vou utilizar a tela do computador, onde eu fiz uma... O que eu fiz mesmo? Uma apresentação. Isso. E aí, vocês vão ficar vendo a tela do computador e eu vou apontando e conversando sobre o que eu estou dizendo aí, o que eu quero mostrar. Quero que vocês entendam. Tudo bem? Depois a gente volta para cá para ver a minha cara feia. Está legal? Até já. Se eu conseguir fazer, mas eu consigo. Tecnologia não é muito meu forte. Eu gosto mais de desenhar. Vai iniciar aqui. Estão vendo a minha tela? Espero que sim. Porque senão eu tenho que gravar de novo. E essa já é a décima quarta vez que eu gravo. Eu gostaria que dessa vez desse certo. Tá? Espero que sim. Mais um momento. Pronto. A gente oculta isso. Aqui a gente inicia. As pequenas narrativas em quadrinhos. Porque tirinha é uma história curta, uma mensagem curta. Normalmente passada em três quadrinhos. Aqui sou eu tentando ter uma ideia. Na época eu tinha cabelo. Aí deu cupim e eu tive que raspar. Na minha cabeça dá cupim. Eu sei que alguns dá piolho, mas na minha dá cupim. Vamos lá. O que a gente tem que saber de outra tirinha? Qual é o objetivo? Como é que a gente identifica a tirinha? Já mostrei para vocês aquele papel grande. É uma tira mesmo. porque o desenhinho tinha que fazer grande para poder caber os detalhes, caber as palavras, caber as frases, caber o pensamento, caber a ideia. Então a gente desenha grande e depois reduz. Hoje, com um celular, a gente pode reduzir qualquer coisa. Faz grande, depois tira a foto e diminui. Como é que se constrói a tirinha? Vamos saber. Daqui a pouco estou falando. E, finalmente, espero que todo mundo ao terno desse vídeo, dessa oficina, possa criar os próprios personagens, definir o próprio tema e se divertir fazendo. Vamos lá. De onde viram as tirinhas? Exatamente. Da cabeça de quem está fazendo. É isso mesmo. Da imaginação do criador. As tirinhas vêm da imaginação. São imagens colocadas em sequência. Lembram? Como eu mostrei aquela tirinha do gato. ela é posta em sequência. Uma imagem, a outra e assim por diante. Uma imagem, vem a segunda e, finalmente, a última. Então, tudo é feito a partir de uma sequência. Claro que nossos olhos percebem o que está acontecendo ao lado. Não é isso? Você vê aqui a cabeça do garoto explodindo de imaginação, mas a gente percebe que tem coisas escritas do lado. Então, o ser humano tem esse campo visual com esse poder de enxergar o que se passa ao lado. Então, quando a gente olha o quadrinho, a gente, normalmente, já vê quase tudo da página ou da tira. Mas a gente se concentra no primeiro e aí, a partir da formação do primeiro, passamos para o segundo e assim por diante, até terminar. Certo? Um quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Essa aqui seria uma tirinha clássica. Três quadrinhos para formar a sua história. Certo? E vou mostrar agora, logo em seguida, outros tipos de diagramação, de layout, de forma de colocar o quadrinho na página. Porque, normalmente, como eu mostrei no início, a tirinha era feita para jornal. Então, ela era feita nesse formato aqui. Na horizontal, três quadrinhos. Mas depois, com a internet e outros meios, revistas e redes sociais, começou a colocar tirinha de forma diferente. Olha só. Aqui são três quadrinhos, mas é um embaixo do outro. Mas a leitura continua sendo a mesma. De cima para baixo, da esquerda para a direita. De cima para baixo. Então, aqui viria uma imagem, uma informação, depois aqui a segunda e, finalmente, a de baixo fecharia a ideia. Mais outra forma de diagramação. Agora, eu já tenho três quadrinhos, mais dois menores em cima e um maior em baixo. Também funciona. Conto minha história aqui, desenvolvo ela aqui e, no final, temos esse quadro grande, porque, de repente, a ideia, a mensagem, a história pede um espaço grande para ser desenhada. Corremos para cá. Temos quatro quadrinhos. Esse aqui, acho que é mais comum na internet. agora, no Instagram. Vocês já ouviram falar do Instagram? Pois é. No Instagram, muitos apresentam tirinhas, sim. Se bem que lá, apresentam por conta de jeito, né, gente? Se vocês souberem, se já olharam, já tiveram a curiosidade, a possibilidade, o Instagram permite você colocar quatro... Quatro... Quatro não, mentira. Dez posts numa mesma postagem, né? Dez imagens numa mesma postagem. Então, de repente, você pode fazer quatro desses aqui, mas eles já viram o quê? Uma história quadrinho, porque a tirinha, ela é sempre curta. É uma mensagem curta, certo? Uma história que vai acabar rapidinho. A história quadrinho, não. Ela tem mais páginas, ela tem mais quadrinhos. Então, mas assim, quatro, cinco, seis, ainda se considera tirinha. É um espaço onde a história se desenvolve rapidamente. Você apresenta, desenvolve e já finaliza. Mais um exemplo, né? Iniciou com a abertura de uma imagem grande, porque a pessoa, o autor, o desenhista, precisou de um espaço grande para desenhar a sua apresentação, o seu início de história, certo? E aí, em três quadrinhos pequenos, ele termina. Tudo bem? Mais uma apresentação, né? Ou seja, esse espaço foi o início precisou de um segundo espaço maior e aí, em espaços menores, ele foi terminando a história. Ele ou ela. A pessoa está desenhando, certo? Quais são os elementos que fazem uma tirinha? O que a gente precisa? Desenho. Eu mostrei o meu, não foi? Vou mostrar daqui a pouco outras fotos. Vocês já viram, já receberam alguma foto que tem uma legenda, que tem uma fala escrita, mesmo por computador, embaixo, em cima da foto, que seja. Pois é. Você pode fazer um tirinha com três fotos, certo? Cada uma você escreve no seu celular, no seu computador, e aí, você pode montar uma historinha a partir de fotos ou de recorte. Recortar uma revista, recortar um jornal, recortar um livro que você possa fazer isso, certo? Recortar um desenho e colar em outra folha, uma folha colorida, uma folha de cartolina, e aí colocando os balões, as falas, né? Onomatopeias. O que é isso? Onomatopeias. Nome engraçado, né? É o nome que a gente dá ao som escrito, aos barulhos escritos. São as onomatopeias. Eu vou já mostrar mais exemplos, tá? Então, não fica preocupado se não está entendendo, porque nos exemplos que vão vir vai ficar mais fácil vocês saberem do que eu estou falando e eu vou sempre estar apontando e repetindo. Os quadrinhos, que são aqueles quadros que eu mostrei agora há pouco, os espaços entre quadrinhos, que são chamadas canaletas, e os balões. Os balões são onde tem as falas, gente, e às vezes as onomatopeias, tudo bem? Essas perguntas aqui, essas palavras aqui embaixo, eu acho que vocês já ouviram falar delas na aula de português, na redação. Quando a gente vai contar uma história, o que a gente faz? A gente tem que pensar o que está acontecendo, com quem, quando, onde acontece aquilo, como que acontece e por quê. Certo? Então, são coisas que nós temos que ter ideia na hora de organizar o nosso pensamento, a nossa história, para saber se isso está sendo atendido. Porque a gente faz uma história que a gente quer passar uma mensagem e quer que alguém entenda. Então, a gente tem que ter algumas coisas para que o leitor entenda, para que o leitor se empolgue, fique animado com a sua história. Então, aqui os balões, tem diversos jeitos, certo? que a gente tem que fazer, são vários modos de apresentar um balão. Neles, a gente escreve o que o personagem está falando ou pensando. Quando tem esse balão mais fofinho, que parece uma nuvem, é pensamento. Quando tem esse balão pontudo, pode ser uma explosão, uma fala raivosa, certo? Ou até um pum, né? Já pensou? Pode ser. Se for engraçado, se faz parte da história, pum é normal. Então, pode ser que você faça e escreva-se se for barulhento, né? Aqui, alguém que saiu, acabou de sair, acordou, por exemplo, um balão meio sonolento. Aqui, um balão de alguém que está nervoso, acabou de ver um acidente, está preocupado. Então, esse balão com essas linhas laterais e aqui dentro, dá a ideia de movimento, de um estar tremendo. Então, são vários tipos de balões que vão ajudar você a dar sentimentos e expressar as ideias para os personagens. Tudo bem? Tudo entendido? É legal a gente ter isso que aponta para o personagem, certo? E saber quem está falando o quê. Tem várias formas de fazer balão, várias formas de apresentar as falas para o personagem. Eu vou apresentar aqui algumas mais clássicas e vocês, quando for fazer, decidem qual o melhor tipo. Tudo bem? Vamos lá. As onomatopeias. Olha só que nome. grande. Parece centopeia, né? Ela tem muito, não, mas ela não tem vários pés, não. Onomatopeia é isso. É o som de alguma coisa que acontece no mundo escrito. Ou, pode ser uma pancada, né? Um soco numa briga, um livro que caiu no chão, toque, toque, batendo na madeira, batendo na porta, zoom, um carro que passou correndo rápido, né? Ou mesmo a pessoa correndo muito rápido. ou uma abelha, zoom, o ploft. Pode ser quando a gente joga uma pedra na água, quando a pia da cozinha está vazando, ploft, ploft. Certo? E tem vários outros sons. Isso aí, a criatividade é livre. A imaginação de vocês pode ir longe criando novos escritos de som. Certo? Então, essas onomatopeias, elas ajudam muito na hora de contar uma história. É muito legal. Dá mais força, dá mais emoção. Bom, botando aqui os quadrinhos, certo? Aquelas palavrinhas, o que, quem, quando, onde, como, por quê. Sempre serão todas que vai estar na historinha, que vai estar no quadrinho, na tirinha? Não. Às vezes, você escolhe algumas para criar um ritmo, para criar a sua história com uma vontade que o leitor continue acompanhando a sua história. Você vai criando, passando informações para que essa história tenha um final, certo? E eu já vou adiantando para vocês, vou dar um spoiler aqui. Sabe o que é spoiler? Aquilo que a gente fala de uma coisa que ainda vai acontecer? Pois é. Que a tirinha, normalmente, a tirinha, a gente procura surpreender o leitor ao final. A gente coloca informações no primeiro desenho, desenvolve no segundo, para um terceiro, a gente quebrar o pescoço. Não, não é para quebrar o pescoço, não. Mas para a gente inverter a expectativa. A gente levar o leitor para um lado, para depois nós mudarmos, trazermos uma surpresa no final. Isso é o bacana da tirinha. Por isso que ela é tão disseminada, tão vista, tão utilizada nos meios sociais, nas redes sociais, para mostrar ideias. Porque as pessoas gostam de ser surpreendidas. Quem não gosta de uma boa piada, de algo que vai deixar seu dia mais leve, mais agradável. Então a tirinha faz esse papel. Certo? Então aqui a gente tem o quê? Aconteceu alguma coisa. O quê? Aí no segundo quadrinho mostra quando aconteceu aquilo. E no terceiro quadrinho mostra o porquê que aquilo aconteceu. Certo? Mais uma vez. Aqui a gente não tem todos de novo, mas tem algumas. Dá para entender. Quem? Quem estava fazendo aquilo? Como que ele fez aquilo? Ah, e ao final a gente mostra onde foi feito aquilo. Certo? Seria uma grande surpresa onde foi feito aquilo. Certo? Quem fez aquilo? O garoto que estava no laboratório. Opa, já mostrei. Não pode. Então, tem um garoto fazendo uma experiência. Certo? Como que ele está fazendo a experiência? Ah, ele está jogando água no chão. Para que ele está fazendo isso? Não sei. Aí, onde? A gente acha que ele estava fazendo o quê? Lavando o chão? Não. Onde? Ele estava no terraço se jogando de um lado para o outro no chão. Já brincaram disso? Em cheiro de água no terraço ou uma garagem com água e sabão e ficaram deslizando para lá e para cá? Pois é. Pode ser uma ideia para fazer uma tirinha. O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Às vezes, a gente não tem todos. Mas alguns já conseguimos contar uma história. Tá legal? Vamos continuar aqui. Ah, esse aqui é dos mais importantes. Por quê? É isso. Eu falei lá atrás, né? Canaleta. É esse espaço aqui, ó. É o espaço entre um quadrinho e o outro. Certo? Ele é chamado de canaleta, sarjeta, lacuna. É o espaço onde trabalha a imaginação do leitor. Certo? Quem está lendo consegue entender o primeiro quadrinho e vai para o segundo porque aqui no meio nesse espaço aqui entrou as catracas, né? Os neurônios dendridos e acções. Já estudaram isso? Certo. Você tem a aula de ciência. Aí voltemos aqui. O nosso raciocínio, a nossa imaginação, a nossa criatividade nos permite ligar, né? Conectar, ligar um quadrinho ao outro e a gente começa a entender. Claro que o desenho tem que ajudar, né? Você tem que ter a ideia bem apresentada e aí a gente desenvolve, coloca uma cena que aconteceu após essa primeira ideia, certo? E aqui a imaginação do leitor vai ajudar nessa ligação, certo? Todo mundo tem cérebro, os miolos, né? Todo mundo é um ser pensante. Então, a nossa criatividade faz com que a gente consiga juntar uma coisa com a outra. é assim que funciona a tirinha, essa mágica de entender o que aconteceu nesses espaços. Então, vamos lá de novo. Aqui mais um diagrama para deixar isso bem claro para vocês. A tirinha, no primeiro quadrinho, a gente apresenta, a gente mostra o que é a história, né? A gente inicia. Por isso que aqui está uma setinha indicando que a gente vai dar uma direção para a nossa história, certo? Aqui entra a imaginação do leitor e aqui a gente vai para o segundo quadrinho, que é o desenvolvimento. Por isso que essa seta está maior, certo? A seta está maior porque aqui a gente acrescentou mais informações, colocamos mais ideias do que está acontecendo para a gente pegar o leitor mesmo para que ele queira continuar lendo, fazendo o leitor para perto da gente. E aí, vamos para o final, analisando. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz uma curva? A seta não está nem voltando, ela está voltando e fazendo a curva. Por quê? Porque aqui a gente teve o cuidado de levar o leitor para a direção para no final reverter, quebrar a expectativa, certo? Trazer um final surpreendente, uma surpresa, algo inesperado, algo inusitado, algo que a gente não estava esperando que acontecesse. Isso é toda a graça da tirinha. Está legal? Eu vou mostrar exemplos, não fica nervoso, daqui a pouco vai ter desenhos e vocês vão ver bem mais claro, bem mais óbvio o que está acontecendo, certo? Vai ficar bem mais fácil. Quebra a expectativa? O que é a expectativa, gente? É a gente esperar alguma coisa, a gente esperar que algo aconteça conforme a gente já conheça, certo? A gente espera que as coisas aconteçam conforme a gente já conhece, mas às vezes há quebra de expectativa. Essa quebra de expectativa é o que dá graça à história. Vocês lembram que eu mostrei lá no início nos objetivos esse desenho e ele estava não estava assim de cabeça para baixo, né? E estava o elefante, a zebra e por final o mico. E aqui eu subverti, reverti, coloquei como se fosse o elefante-aranha, né? E os outros ajudados nele. Isso é quebrar a expectativa, certo? Foi posto aí de propósito. Eu não sou maluco, mas não tanto assim. Vamos lá. Personagens e temas. Conhece isso aqui? Já vi em algum lugar? Parece que é uma coisa que vocês conhecem? Acho que sim, né? Quem conhece a Disney ou já vi em algum quadrinho ou em Desanimado na TV, no próprio YouTube, sabe que existe o Pluto, que é um cachorro do Mickey, que é aquele rato. E existe o Pateta, que é amigo do Mickey. Eu falei Mickey? Mickey. Certo? O Mickey, gente, tem um cachorro em casa que mora numa casinha e tem um amigo que é cachorro, mas que fala e anda de duas pernas. Por quê? Mistérios da Disney, né? Os dois são cachorros, mas um fala, se diverte, faz mil aventuras com o Mickey e o outro também faz aventuras, mas é um cachorro que faz au-au, certo? Mora numa casinha e pronto. Talvez vocês não saibam, mas também o Pateta, às vezes, ele come um amendoim e vira super pateta. Tudo poderoso. Voa, tem super força, é a prova de balas, etc. Essa é a informação que vocês podem depois procurar por aí e até lerem em algum lugar a historinha do Super Pateta, que é muito engraçada. Eu acho ele um dos personagens mais bacanas da Disney. Vamos lá. Aqui é só para dizer que personagens são uma das coisas fundamentais para ter uma historinha. Quem está fazendo a historinha? Quem? Aqui nós temos um personagem que se chama Mafalda e seus amigos e familiares. feita pelo cartunista Kino, da Argentina, país vizinho que é o nosso. Esse aqui nós temos Calvin e Haroldo. Calvin um garoto, Haroldo um tigre, feito pelo Bill Walterson. Esse já é americano. Essa tirinha, esse personagem, para mim, são os melhores que tem em matéria de tirinha. São as histórias mais engraçadas, mais interessantes. Eles conseguem falar de muita coisa e tem muitos modos de apresentar a tirinha. Então, eu acho uma grande escola para se estudar, para quem se interessa para aprender tirinha, é Calvin e Haroldo. Detalhe, o Haroldo é um tigre de pelúcia, mas quando ele está brincando com Calvin, o Calvin acha que ele é de verdade. Então, isso já traz mais interesse para a história. Acho que é tudo mais bacana, mais engraçado. Esse aqui, não coloquei o nome, quero ver se vocês falam. Hã? Estou ouvindo vozes. Pode falar mais baixo, já ouvi, está certo? Turma da Mônica. Quem é a Mônica? Essa aqui, que tem seu coelho de sanção. A Mônica é a líder da turma, né? Agora, por que eu coloquei aqui eles grandões para falar com vocês? Porque são personagens bem conhecidos, certo? Aqui no Brasil e até no mundo, né? Já tem Mônica em muitos lugares do mundo. O que é importante mostrar? O personagem tem que ter característica, né? O jeito. Como é que ela é? A forma. A gente sabe que a Mônica é a chefe da turma, né? A líder, né? Ela tem os dentes maiores do que os outros. Ela tem o coelho sanção. A gente sabe que esse rapaz aqui, esse garoto, chama Cascão. Por quê? Porque se ele ouvir um barulho de trovoada, ele vai correr para debaixo da cama com medo. Ele não gosta de água. morre de medo. Não gosta de tomar banho. Nós temos um grande amigo dele aqui, Cebolinha, que é o único que usa sapatos. Não sei por quê. Mas ele usa sapatos e tem essa cabeleira. Isso é na verdade cinco fiapos, né? Que parece realmente uma cebola plantada. Então isso, gente, são características físicas, né? E outras são características de personalidade. Do, por exemplo, o Cascão ter medo de água. E essa daqui, qual seria a característica dela? Exatamente. A Magali é louca por comida. Se ela vir um carrinho de picolé, ela ataca. Então é isso, gente. Características são muito importantes para a gente dar aos personagens para as histórias fazerem sentido, criarem expectativa, porque a gente acha que se chover o Cascão vai acabar correndo, vai achar algum meio de fugir. Então isso já cria no leitor uma certa expectativa, concordam? Então, nossos personagens, eles têm que ter características físicas e de personalidade que façam e ajudem a história a andar. Certo? Mas no início a gente sempre apresenta, depois que a gente vai desenvolvendo essas coisas. Tudo bem? Vamos lá. Aqui. As expressões, o que é expressão, gente? Expressão facial é o rosto, nossos olhos mexendo, fechando, abrindo, a boca. Ajuda muito na hora de desenhar. Vamos voltar aqui. Vê aqui a alegria deles, todo mundo de boca aberta. Mesmo aqui quem não está de boca aberta, está com a boca arqueada em forma de curva. A gente já sabe que eles estão alegres. Então, a expressão facial ajuda muito na hora de contar uma história. A gente tem que ter em mente isso. Certo? Assim como as mãos. As mãos também ao se movimentar, a gente consegue dar mais força, mais ênfase aos sentimentos, às palavras. Quando sua mãe manda você ir para o quarto, ela aponta? Vai para o quarto, garoto. Vai para o quarto, garota. Dá mais força para falar dela, não dá? Você obedece, não obedece? Espero que sim. Olha só as expressões. Mais ou menos, imagina um povo que tem tantos braços, se ele tivesse tantas mãos, como é que ele ia ser comunicativo, né? Ia ser uma maluquice, mas pode ser. Então, assim, as mãos, os olhos, eles dão força aos sentimentos. Dão ênfase. Ajuda a ser entendido com mais facilidade. Então, é muito importante na hora de desenhar a gente ter a ideia de que olhos e bocas e o mexer de mãos dos dedos vai ajudar a contar a nossa história. Cada um tem seu traço. Vocês já viram que quando você escreve que a sua letra é diferente da do seu pai, que é diferente da sua mãe, que é diferente da sua avó, do seu amigo do colégio, da sua amiga, da sua prima, certo? Então, todo mundo tem um jeito de desenhar. Cada um desenha de um jeito. Então, você também pode ficar tranquilo que o seu desenho funciona. Quando a gente estiver pequeno, todo mundo desenha para contar uma história. O problema é que, às vezes, você fica muito se cobrando, né? Achando que tem que desenhar igual ao fulano, igual ao cara da televisão. Não, gente. todo mundo desenha. E o desenho, ele vai melhorando, se pode se falar em melhora, a partir do momento que a gente trabalha mais, se exercita mais. Quanto mais a gente desenhar, melhor a gente vai desenhar. Mais ágil nós seremos, certo? Mais ágeis? Vamos ver. Apresentar uma tirinha aqui. Pronto. Vocês queriam ver desenho? aqui está o desenho. Quem é esse aqui? Esse aqui é uma tirinha do Fernando Gonzalez, um cartunista brasileiro. O que ele faz aqui? Ele diz que o cachorro dele é rápido. Ele tem uma pessoa bem engraçada. Atrás dele tem uma casa. Ele pode estar num jardim, num quintal. Tem uma casa. Certo? Ele fala aqui. quer ver como o cachorro é rápido? Beleza. Vamos ver. A gente espera aqui, né? Pensa aqui. Já aparece o cachorro dele, mas não aparece ainda. Ele fala só o nome do cachorro. Faísca. Venha pegar o pauzinho. Essa história nós já vimos em muitos lugares, né? Jogar o pauzinho, jogar uma bola e o cachorro buscar. A gente espera aqui que ele vá jogar a bola, ou, desculpa, jogar o graveto, o pauzinho e que o cachorro busque. O que acontece? O cachorro é tão rápido, tão rápido que ele nem deu tempo para ele jogar. já agarrou e foi a mão dele inteira com o pauzinho e tudo. Como é que a gente podia fazer isso que é diferente? Ah, a gente podia colocar o cachorro com um monte de patins nos pés e um capacete. A gente podia colocar o cachorro com a roupa do Flash. Lembra do Flash? Aquele super óleo super rápido? Vermelho com um raio amarelo? Podia ser. E ficaria engraçado. Também. Então, os finais dependem do que a gente está apresentando, né? Apresentou a história, desenvolveu, certo? Falou que tem um cachorro rápido, aí desenvolveu, fazendo o quê? Mostrando o pauzinho e gritando o nome do cachorro. Finalizou, revertendo a expectativa, criando algo inusitado, criando a surpresa. O cachorro realmente é super rápido. Tão rápido que ele nem deu tempo de jogar o pauzinho. Certo? Então, essas são aquelas questões que nós falamos lá atrás e que eu vou reforçar aqui. Acorda. O passarinho que acorda cedo é o que come a minhoca. Sério? A cara aqui de sono dele. Está levantando. A gente acha que ele vai levantar e vai começar o dia. Que nada, gente. Minhoca que acorda cedo é comida pelo passarinho. Ele dá uma desculpa furada e volta a dormir. Olha a cara aqui do vovô chateado. O que foi? Nada. Perceberam, né? Brincou com a palavra nada de nadar e com a palavra nada de coisa alguma. De nada. Certo? Coisa que não existe. Algo inexistente. Nada. Nada. Ele, coitado, não entendeu. Virou lanche de baleia. É uma tirinha do Alberto Monte chileno. Essa tirinha tem o nome aqui. É de mentirinhas, tá, gente? do Koala. Essa aqui é de uma francesa Agathe Soler. Depois, nos comentários, eu vou escrever o nome dos autores das tirinhas, tá? E também alguns livros que vocês podem depois estudar sobre quadrinhos e tirinhas. Olha que bacana. Essa tirinha não tem um quadrado, mas já entendeu que uma cena, um desenho depois do outro conta a história. Apresentou, desenvolveu, finalizou. Olha que barato. deu meia hora. Tem que acabar essa aula, essa oficina. Vamos lá. Vamos aqui. Em coração partido, ele usou um band-aid e assim estão felizes, né? Os dois entraram em harmonia. Que bacana. Olha isso aqui, já viram isso? Coração, cérebro, cérebro com óculos, cérebro com mão e pé, coração com mão e pé, maluquice, né? Então, você vê isso aqui. Enquanto o cérebro, que é a razão, fica tirando a água para salvar o barco, o coração, que é a sua emoção, fica jogando a água dentro do barco. Um desfaz e o outro faz. Essa aqui é a graça da história, né? Apresentou os personagens, desenvolveu mostrando a ação, que é uma ação conflituosa, né? Um faz uma coisa enquanto o outro faz outra, faz ao contrário. E aí está a graça, né? Está a graça da história. É um quadrinho, ele é americano, esse que é o endereço dele correto. E aqui foi alguém que pegou, fez a seleção e colocou no próprio site, Instagram, coisa parecida. Essa aqui é de um brasileiro, Rafael Fritz, eu acho muito bacana. Olha como é simples o desenho dele. Quase não modifica, né? Aqui ele acrescentou só a sobrancelha para dar mais ênfase ao que está falando, né? Dar mais emoção à cara do personagem, ao rosto. Ele não fez o balão inteiro, mas ele teve cuidado de fazer a setinha apontando para o personagem. E aí? Droga, hoje deu tudo errado. Acho que o universo está conspirando contra mim. Gente, às vezes não é nada disso. O universo não está nem aí para a gente. Às vezes é só um dia azarado. Acontece com todo mundo. Então, tenham paciência. Outro dia vai ser melhor. Bom, queria chegar aqui. Agora é a hora de vocês correrem para pegar o lápis, papel, caneta, que é a hora que vocês vão desenhar. Certo? Eu vou parar aqui um pouquinho só para mostrar um detalhe para vocês, ficar mais claro. Tudo bem? mas não se desesperem. Vocês vão desenhar cada um o seu. Não precisa ser igual ao personagem aí, não. Pode ser boneco de palitinho. O importante é passar a ideia. Certo? O que será que acontecia com o Calvin? Já entendeu que ele está andando, tropeça. Olha, muito bacana a linha de movimento. Eu não tinha falado anteriormente, mas estou falando agora. Essas linhas de movimento ajudam a gente a ter mais emoção na história, né? Ele realmente deu uma cambalhota aqui, caiu. Olha aqui a fumacinha para dizer que ele caiu no chão, chega e saiu fumaça, chega e o pó subiu. E a estrelinha para dizer que acho que foi meio dolorido, né? Como será que terminaria essa história aqui? Hein? Como será? Lembra o que eu falei? A gente apresenta, desenvolve e finaliza com uma surpresa. Está dizendo algo surpreendente. Será que ele ficou todo quebrado? Será que ele ficou todo enfaixado como uma múmia? O que vocês acham? Será que ele foi para o céu? Não. Isso aí seria muito trágico, né, gente? Será que ele foi no chão? Será que chegou uma ambulância? Será que chegou a mãe dele para socorrer? O pai dele para passar metioláticos ou mercúrio? Como é que seria? Não sei. Vamos ver. Eu vou parar aqui para mostrar um detalhe muito importante para vocês. Está legal? Pegaram já o lápis. Correram. É só dar pausa, gente. Dar pausa aqui no vídeo e vocês estão lá e pegam o lápis. Eu vou parar de apresentar isso. É aqui. Eu faço isso. Parar a apresentação para voltar para mim. Um erro muito comum quando vai desenhar. Olha, gente. Bacana o desenho. Está aqui o quadrinho. Mas vocês viram que eu não deixei espaço para colocar uma palavra. Imagina que a minha frase tem cinco palavras. Não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Eu fiz o desenho dentro do quadrinho muito grande. A gente desenha grande para fazer caber. Mas a gente tem que pensar que se tiver fala, se o personagem falar alguma coisa, o desenho tem que ser menor para que caiba a fala do personagem. Certo? Então, está aqui. Se eu estou falando, então pronto. Meu desenho está menor e aqui eu tenho bastante espaço para desenhar uma frase comprida, se eu quiser. Se eu quiser fazer outra frase aqui, outra fala aqui, vai caber. Então, a gente tem que já imaginar como é que vai ser no papel a nossa tirinha. Se a gente fazer apertado, não vai caber. Certo? Olha só essa aqui. Fiz grande. Eu já sabia que ele ia ter palavras. Então, podia caber todo o desenho no quadrinho. Não tem problema. Aqui sobre o espaço ele dando tchau. Está legal? Então, eu já sabia. Então, a gente desenha grande para a gente poder ter a possibilidade de colocar todos os detalhes na tirinha. Está legal? Aí depois, quando for tirar foto, quando for colocar no computador ou for imprimir, a pessoa vai reduzir. Ele vai ficar pequenininha, mas vai ficar legível. Vai poder ser entendido para quem for ler. isso é muito importante. Ter legibilidade. A pessoa ler e entender o que está acontecendo. É por isso que a gente desenha grande, um espaço grande. Não, nem que eu use várias colhas de caderno para montar minha tirinha. Porque aqui, eu posso desenhar uma e cada um. eu posso cortar. Vou cortando aqui a tirinha. Se eu fosse fazer um desenho grande, ah, mas não vai caber. Vai sim. Aí depois, eu posso tirar foto de um por um e aí montar a mentirinha. Se eu for colocar no Instagram. Ó. Certo? A leitura. É porque está invertido no vídeo e o final. Então, a gente faz grande e depois monta a história. Mas é importante que a gente tenha espaço para desenhar, para não ficar apertado. Está legal? Vou voltar lá para a apresentação. Vamos aqui. Consegui. Está apresentando. Vamos lá. E aí? Já imaginaram o que foi? Então, tá. Vamos ver o que o desenhista, o que o autor fez. Olha só, gente. Ele fez o quê? Consegui. Ele está apresentando uma ginástica olímpica. Ele aproveitou. Em vez de ele ficar todo errado, todo sem graça, com vergonha de que caiu, ele já levantou rapidamente e se apresentou. Está se mostrando feliz por ter dado a sua cambalhota. Então, quebrou, quebrou, quebrou para minhas palavras, quebrou para minha língua. Quebrou a expectativa. O autor nos levou para um momento que a gente achou que ele ia se dar mal e no final ele acaba se dando bem, mostrando que ele é um ótimo ginasta. Vamos lá. E aqui? Já fizeram isso? Tirar alguma coisa para sua mãe com muita ênfase, com muita carinha de choro para conseguir alguma coisa? Será que ele vai conseguir? Gente, dá pause. Agora vocês desenham. Senão, você não vai ter graça. Vocês dão pause, desenham, como que vocês acham que terminaria essa história. Aí, depois, vocês apertam o play novamente, deixam o vídeo correr e vão receber o final da história do autor. Mas, logo já digo, o final aqui pode ser qualquer um, gente. Ele pode conseguir o que ele quer com a mãe dele? Pode. receber ou não? Não, Calvin, você não vai me enganar com essa cara. Pode acontecer qualquer coisa. Agora, cabe a você desenhar algo que você acha bacana, interessante, engraçado para o final dessa história. Algo que realmente faça com que o leitor curta o seu desenho, ache bacana, ache legal, ache engraçado. a gente tem que criar elementos que façam que a história vá para outro caminho, inesperado. Certo? Vira como esse aqui foi inesperado? Foi, né? A gente teve uma surpresa aqui. Em vez de ele ficar no chão, se remoendo, lamentando a queda, ele fez com que ele levantasse rapidinho e mostre que ele estava brincando de ginasta. Certo? Então, vamos ver aqui. O que vocês vão desenhar? Dá pausa. Beleza? Deu pausa. Tá. Agora, eu dou um play para ver como é o final dessa história segundo o autor. O final de vocês deve estar correto, mas sempre pensar que a gente pode brincar com a finalização da nossa história, da nossa tirinha. Beleza? Vamos lá. Olha o que ele fez. na verdade, gente, ele estava treinando as carinhas dele, o pedido dele, para que a mãe dele se comovesse. O olhar de Bambi é aquele olhar de comoção, bem comovente, bem dramático para conseguir. O que ele queria mesmo? Lança as chamas. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que nenhuma mãe, em seu juízo perfeito, daria um lança as chamas para uma criança. mas ele vai tentar. Porque ele é meio maluco, né, esse garoto? Já percebeu que ele é maluco, né? Ele é engraçado, tem umas ideias bem diferentes. Então, o que ele fala aqui? Fungar um pouco. Olha só, ele ia até, ele ia forjar, ia imitar a cara de choro para ver se conseguia. Vamos para o próximo. Isso aqui, gente. Essa aqui é muito interessante. Isso aqui é um terremoto. Ele está lendo, não está muito feliz, né? Está aqui no quarto com o livro. Onde acontece? Num quarto. Quem? O carro. Fazendo o quê? Lendo. Como? Na cama. Certo? O que acontece? Começa a ir para o ar. Ele está voando. Ele está no ar. O que aconteceu? Um terremoto? Um maremoto? A casa está voando. O que houve? Ele está no ar. O livro também. E continua voando o travesseiro, o abajur, né? Todas essas coisas aqui estavam aqui. A gente viu no início do quadrinho. Apresentou. Foi desenvolvendo o contar da história, né? Ele no ar. O livro, o travesseiro, depois o abajur. E continua. Como vocês acham que vai terminar essa história aqui? Ele cai no chão? Pode ser. Ele continua voando. Ele continua voando para fora da casa, para fora da terra, no espaço sideral. Ele chega na lua. O que acontece? Ou ele acorda de um sonho e a casa está toda rachada no terremoto. O que houve? Vocês conseguem imaginar? Lembrem que vocês têm que criar uma história engraçada. Criar uma surpresa. Criar algo inesperado. Algo que a gente não estava esperando que acontecesse. Certo? Desenharam aí? Vamos desenhar. É só dar pause. Dá pause e há o tempo que vocês quiserem para desenhar. E depois vocês dá um bolo aqui no vídeo, dá play e vê o que o autor fez. E volta a repetir. O autor faz de um jeito que você pode fazer de vários outros modos. Pode terminar essa história de vários outros modos. Eu já dei aqui um monte de possibilidade. Mas, claro, vocês vão achar uma mais engraçada que a minha. Certo? Então, vamos lá. Desenho. Tá. Deu pause? Então, vocês já desenharam, né? Agora eu vou mostrar aqui o que o autor fez. Ops. Eu não mostrei. Aqui. Pronto. Olha, gente. Na casa de vocês pagam luz, a energia elétrica? O pai de vocês, as mães de vocês, os avós, os tios, com quem vocês moram, devem pagar a energia elétrica. Certo? Como devem pagar a água? Vocês tomam banho? Tem água para beber? Água para lavar a louça? Para lavar a roupa? Então, deve pagar a conta da água. Só que aqui, o garoto Calvi, ele estava contando uma história no colégio, né? Se a gente ver aqui, ó, mesinha da escola, o quadro da escola, o apagador. Ele estava aqui no colégio falando para a professora que ele não conseguiu ler a tarefa porque os pais esqueceram de pagar a conta da gravidade. Você sabe o que é gravidade, né, gente? Gravidade é aquilo que não tem na Lua, né? Na Lua, todo mundo flutua. Quando você está no espaço, já viram na nave espacial, todo mundo flutuando dentro da nave? É porque não tem gravidade. Certo? Olha aqui. Ele criou o quê? Uma historinha para fazer uma desculpa furada, esfarrapada, para enganar a professora. Isso não se faz, né, gente? Mas ficou engraçado. Ficou bem engraçado. O desenvolvimento da história, a gente achar que ele está lendo e aí a história vai se desenvolvendo, ele flutuando de uma maneira bem maluca. E lá no final não sei nada disso. Ele está só criando na imaginação dele uma historinha para desculpar por que ele não leu o livro, não fez a tarefa de casa. isso aqui. Esse aqui é muito bacana. Aqui só tem um erro, tá, gente? Não tem crocodilo na Amazonas. Tinha que ser na África, certo? Ou na Ásia, ou na Oceania. Então, vamos lá. Está aqui o crocodilo flutuando na superfície do rio. Aqui ele diz que está aparecendo um tronco, né, de átomos. Já viu que a pele do crocodilo parada pode realmente parecer com um tronco de árvore de longe? Pode sim. O que ele quer? Ah, ele quer dizer... O que ele diz, né? Se aproxima do hipopótamo. Em instantes se conhecerá a morte. Ele vai atacar o hipopótamo. Uma cara de malvado aqui do crocodilo. O que vocês acham? É aqui. O hipopótamo foge. O hipopótamo morde ele primeiro. O hipopótamo pega uma lancha e vai para longe. Aparece mais crocodilos e pega o hipopótamo primeiro do que este. Ele dorme dentro d'água. O que acontece? O que vocês acham que vai acontecer com esse crocodilo aí? Vocês acham que o hipopótamo vai fugir? Vai escapar? Vai ser pego? Vocês acham que vai aparecer uma girafa e vai atrapalhar os planos do hipopótamo? O que vocês acham? Vocês acham que o hipopótamo vai continuar tomando o seu banho normalmente? Passando shampoo? E aí o crocodilo tem medo de shampoo e não vai atacar o hipopótamo? Tudo isso pode acontecer. Para aqui agora da pausa e vai desenhar. Pararam? Desenharam? Então vamos ver o que ele fez. O crocodilo flutua. Gente, não era nada disso. Na verdade, era a cabeça do Calvin. a criatividade do Calvin dizendo, brincando, de trocogilo e como se o pai dele fosse hipopótamo. Então, gente, por agora eu encerro. Espero que vocês tenham aprendido. Eu tenho que dar uma tossida aqui. Engasguei. Apareceu? Espero que vocês tenham se divertido. Vocês podem voltar o vídeo a hora que quiser para tirar dúvida. Podem escrever também nos comentários. vou fechar aqui para a gente se enxergar novamente. Não, para vocês enxergarem. Eu não estou vendo vocês. Estou só imaginando. Vocês podem voltar a hora que quiser no vídeo, compartilhar com seus amigos para quem gostou. Quem gostou, dá o joinha aí. Quem não gostou, dá o joinha para baixo para ajudar a gente a entender o que pode ser melhorado. está legal? Pode fazer, escrever aí o que acharam. E eu vou escrever nos comentários o nome dos autores que eu utilizei, nomes de livros para quem quiser estudar mais sobre o quadrinho e tirinha, sobre aprender a desenhar. Essa aula aqui não era de desenho. Desenho é uma outra aula, é uma outra oficina, é um outro momento que pode acontecer em qualquer lugar ou virtual. Aqui mesmo no YouTube tem muita gente que ensina a desenhar, tá? Então, eu vou colocar no comentário essas coisas e aí a gente vai se comunicando. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais alguma coisa para perguntar, vocês escrevam aí e em seguida... Em seguida não, assim que eu puder eu não fico nervoso, porque eu não fico impaciente. se assim que puder eu respondo a vocês. Tudo bem? Foi um prazer. Muito obrigado por estarem aqui vendo, assistindo e agradeço ao Centro Cultural Dragão do Mar pela oportunidade de dividir um pouco do que eu amo fazer, do que eu gosto, das minhas paixões. Tá legal? E até a próxima. Tchau, tchau. Agora apertar aqui. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.